Sente o grave do Mega Batidão Oficial Se botar a cara fica sem caralho Passa a visão Tio J, é nóis que domina Ela quer brincar com a minha piroca Ela quer brincar de pica e pega Fica a vontade de abalir de favela Fica a vontade que a hora é essa Toma xereco 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 Ai piranha Toma xereco Toma xereco Toma xereco Toma xereco Toma xereco Toma xereco Rebola, rebola olhando pro vagabundo Rebola 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 AbACE É mesmo Aí filha da puta, vai piranha Rebora, 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 rebora Passa a tchecheca, passa a tchecheca molhada, na cabeçona rosinha Passa a tchecheca molhada, na cabeçona rosinha Passa a tchecheca, passa a tchecheca molhada, na cabeçona rosinha Toma xereca, toma xereca Toma xereca, toma xereca Se botar cara fica assim caralho, passa a prisão tio jota É ele que tá menô, é ele que tá piranha Tá procurando o grave? É o Mega Batidão Não decepciona nunca.